Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Existe uma história nos Puranas que conta que certa vez na área da Mune estava andando em um lugar e havia um mendigo sentado à beira da estrada. O mendigo foi em sua direção e disse, ó santo, eu não estou conseguindo nenhuma doação, você poderia por favor encher minha tigela com esmolas? Ele não sabia que o próprio Narada não tinha nem um centavo com ele. Então Narada respondeu, eu não tenho nada, mas te darei uma carta de recomendação à Cuveira. Ele é o tesoureiro dos semideuses do céu e, portanto, ele certamente o ajudará. Então Narada escreveu a carta para Cuveira que dizia o seguinte, Caro Cuveira, estou enviando um mendigo com uma tigela de esmolas. Por favor, veja se você pode deixar a tigela dele cheia. Com muito carinho, Narada. O mendigo, pela benção de Narada, pôde ir até os planetas celestiais e encontrou Cuveira e mostrou-lhe a carta. Cuveira ficou muito feliz com aquela carta e imediatamente ordenou aos seus servos que fizessem o necessário para dar alguma riqueza àquele pobre homem. Depois de algum tempo, os servos foram correndo até Cuveira. Eles disseram que mesmo depois de esvaziar todos os cofres que existiam no palácio, a tigela daquele homem nunca se enchia. Eles ficaram perplexos e perguntaram o que havia de errado. Foi nesse momento que o sábio Narada passou por ali e ficou sabendo daquela situação e pediu ao mendigo que lhe mostrasse a tigela. O mendigo mostrou a tigela e Narada pediu para que ele virasse aquela tigela para baixo, para ver se havia algum buraco no fundo dela. Quando o mendigo fez isso, eles descobriram que não era uma tigela de esmola, mas um crânio humano. E isso explicou muita coisa. Aquele crânio representava a cabeça dos seres humanos. E por mais riquezas que possamos dar para uma pessoa, a cabeça de uma pessoa nunca ficará cheia.